Se eu soubesse que tu me querias, eu faria maravilha, mas amor, que eu creio, não é gratidão. Quando eu passo e vejo, é a cruzada, é lá, dá pra te passar dos caminhos dela. Na voz pra cima, é de..Não se brilha, com a moça e a naraca, eu vou valer. Pois Maria do Luís, o Valma delante, nós위 Te mudarem, no amor, que eu assumi. Que o café pode se levantar Tô com vida na hora que você tem a comida E vou te balançar Quando eu tô com o fim Tô com o café, quando eu te levantar Tô com vida na hora que você tem a comida E vou te balançar Ah, dez mil e minhas Todas as minhas pazes, eu posso falar pra você Eu quero a minha esposa de estar Se eu soubesse que eu me queria Tudo vai levar a minha vida Amor eu tenho para a vida Quando eu passei em vez Como ela que eu gostava Ela que eu gostava Os cabelos de Deus Já não consegui eu Se me der um amor de hoje Não é nada que eu gostaria Pois Maria, tudo visto, só pra mim Não é nada que eu gostaria Quando eu tô com o fim Tô com o café, quando eu se levantar Tô com vida na hora que você tem a comida E vou te balançar Quando eu tô com o fim Tô com o café, quando eu te levantar Tô com vida na hora que você tem a comida E vou te balançar Tô com vida na hora que você tem a comida Tô com vida na hora que você tem a comida E vou te balançar Tô com vida na hora que você tem a comida E vou te balançar E vou te balançar Quando eu tô com o fim Não é nada que eu gostaria Quando eu tô com vida na hora que você tem a comida Tô com vida na hora que você tem a comida E eu vou te balançar Amém. Amém.